Pagaram ou não pagaram o IPVA 2022? Essa é a dúvida que está permeando a cabeça de pessoas com deficiência no estado de São Paulo devido à confusão que a própria Secretaria da Fazenda está fazendo. Entenda depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu já anoticiei aqui no canal, após a publicação do decreto 66.470, o IPVA 2022 de pessoas com deficiência que tinham isenção ativa em 2020 ou 2021 foi suspenso. O IPVA foi suspenso, os débitos foram suspensos. Porém, como eu também já anotiei, foi e não foi suspenso, porque muita gente consultando e continua a dívida em aberto, continua no sistema e os vencimentos, a primeira parcela estão acontecendo esses dias. Desde o dia 10 de fevereiro começou a cobrança da primeira parcela do IPVA 2022. E era para estar tudo suspenso, mas não está. E qual que era a orientação que a gente tinha? Primeiro, a Célia Leão, na rádio Bandeirão, Bande News, falou que não era para pagar. Ah, não vai vir o IPVA, não precisa pagar. E aí o vencimento foi chegando, as pessoas viram aí as cobranças mantendo, se mantendo, e começaram a perguntar para a Secretaria da Fazenda. O Abrão Dipe, do diário PCD, em nota oficial, mandou um questionamento para a assessoria de imprensa da Secretaria de Fazenda, e eles responderam, é para pagar o IPVA. Tem que pagar o IPVA, a primeira parcela está vencendo, e aí depois, se a pessoa tiver direito à isenção, no recadastramento, que eles estão enrolando tanto para fazer, aí ela pede o reembolso dessa primeira parcela paga. Teoricamente, é um sistema mais simples do que o pessoal que pagou ano passado o IPVA 2021, e aí a ação eliminar, suspendeu, está correndo até hoje, e quando o Estado perder, aí vai ter o dinheiro de volta. Mas, dessa vez, agora, como já tem o decreto, o que a Secretaria de Fazenda falou? A pessoa paga, depois pede o benefício de novo, pede a isenção de novo, sendo deferido, ela simplesmente tem um processo já no site da Secretaria da Fazenda para você pedir reembolso do IPVA. É um processo até simples. Você entra lá e pede o reembolso. A alegação é que você teve direito ao benefício de isenção. Então, essa é a promessa. Porém, agora, as pessoas estão ligando para a Secretaria da Fazenda, e o Abrão, novamente, ele fez um vídeo mostrando o Henrique ligando para lá, perguntando qual procedimento adotar, pagar ou não pagar. E a funcionária da Secretaria da Fazenda orientou não pagar, mesmo se estiverem juros aparecendo. Esse aí é outro temor das pessoas. Quem está pagando agora, está ficando livre dessa questão de juros, e pessoas que não pagaram, já está aparecendo juros. Está consultando e está aparecendo ali a parcela em atraso, e o valor de juros já começando a correr. E aí o povo fica mais ansioso e mais confuso. Enfim, agora a orientação da Secretaria da Fazenda é não pagar, mesmo aparecendo juros. Isso tudo vai sumir quando acabar esse período aí, que eles prometeram para sumir os débitos. Era até o último sábado, agora passaram para o próximo sábado, pediram mais um tempinho. Agora a promessa é que até o dia 19 sumirão os débitos de IPVA, mesmo aqueles que têm juros já correndo. Portanto, pessoal, qual que é a minha recomendação no fim das contas, no fim desse vídeo que eu quero falar para vocês? Fica a critério de vocês. Porque muita gente fica com receio de não pagar, e o nome ir lá para o cadinha, para a dívida ativa. E aí fica um problema na vida da pessoa, não consegue fazer um monte de coisa, nem mesmo licenciar o carro. Então, esse é o receio das pessoas que estão querendo pagar. E as pessoas que não estão pagando, estão confiando que a Secretaria da Fazenda vai retirar o débito quando acabar esse período aí dessa semana agora. Então, mais uma vez, fica a critério de cada um. Eu coloco na mesa aqui as opções que a Secretaria da Fazenda deu oficialmente. E aí fica a critério de cada um. Muita gente com receio. Muita gente confiando. Eu sei lá, já falei minha posição para vocês. Eu não confio muito em palavras desses órgãos. A própria Secretaria da Fazenda já mostrou aí que não pode confiar na palavra dela. Prometeu que ia tirar os débitos até sábado. Não tirou. Pediu mais um prazo. Falou que vai sair no próximo sábado. Será que vai sair mesmo? É dólar, né, pessoal? E o pessoal fica achando que, na verdade, eles estão enrolando para que as pessoas com medo, né, com esse temor, paguem e o dinheiro entra lá e o Estado faz o que quiser e tem renda com esse dinheiro também ou vai usar para outra coisa, enfim. Até chegar lá na frente. Quando finalmente for reembolsar o tempo vai passar, né? Fica a critério de cada um. Eu só queria trazer para vocês essa informação. Se vocês não viram aí no canal do Abrão, o link está na descrição. Outros canais já também estão divulgando essa mesma posição de não pagar. A posição minha aqui é faça o que a sua mente mandar. porque é o seu julgamento mandar. Certo? Existe a promessa da Secretaria de tirar os débitos. Porém, os juros já estão aparecendo. Então, são os lados da moeda aí para você avaliar e decidir se pago ou não. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixem de dar o like para ajudar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho